O presidente Jair Bolsonaro tentou sabotar medidas contra a disseminação da Covid-19 no Brasil e impulsionou políticas que comprometem os direitos humanos. O Supremo Tribunal Federal e outras instituições democráticas foram forçados a intervir para proteger, claro, esses direitos. É tudo isso que aponta o Relatório Mundial 2021 da Human Rights Watch. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com o César Munhoz, pesquisador sênior da Human Rights Watch, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, César? Bom dia, tudo bem? Você como está? Tudo certo, tudo certo. Bom, para a gente começar, eu estava me preparando aqui, vendo os principais elementos do relatório desse ano. Eu me lembrei que no ano passado, quando a Covid ainda não tinha chegado no Brasil, ela já existia, mas não tinha chegado no Brasil, eu participei da divulgação do relatório de vocês e vocês já alertavam elementos bastante questionáveis do primeiro ano do governo do Jair Bolsonaro. E esse processo da ascensão da extrema-direita. Eu me lembro de dois deles, que eram as violações aos povos indígenas e os ataques que o presidente e os apoiadores fazem à imprensa. E os dois, claro, aparecem com destaque novamente, infelizmente, nessa edição. De lá para cá, o que mudou? Essas duas situações se agravaram em alguma medida, César? Olha, sim. Infelizmente, o que temos visto é um agravamento e uma piora na situação dos direitos humanos no Brasil nos últimos dois anos e, sem dúvida, em 2020. Realmente, o fato diferente e que tem um impacto mais importante sobre os direitos dos brasileiros, eu diria que é, obviamente, a pandemia. E, nessa área, a nossa avaliação imparcial, independente, não temos nenhuma vinculação com nenhum partido, nem ideologia, na verdade, é que a resposta do governo federal à pandemia tem sido um desastre. Temos um presidente que, desde o começo, minimizou a gravidade da doença, que provoca continuamente aglomerações, que faz piada sobre o uso da máscara, que é uma medida simples, mas muito efetiva contra a propagação do vírus. E não só foi que foi uma gestão negligente, ele tentou sabotar os esforços de outros para parar a disseminação da doença. Por exemplo, dos estados, por exemplo, uma medida tão básica como usar máscara nas prisões, que sabemos que as prisões têm umas condições extremamente favoráveis para a propagação do vírus dentro e para, por exemplo, os funcionários que estão trabalhando lá, ele tentou vetar essa medida. Então, parece que ele está jogando contra, né? A boa notícia foi que, como você falou, Maria Tereza, as instituições do Brasil responderam. Então, tivemos ações muito importantes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, dos estados e a imprensa, no meio de uma situação de ameaça, de ataque contínuo do presidente, fez um trabalho muito positivo de continuar a informar o público sobre a situação real, a real doença no Brasil. Quais foram esses momentos, pelo menos os de destaque, vai? Que as instituições democráticas, como você muito bem diz, funcionaram no ano passado, na sua leitura? Pode ser STF ou Congresso? Enfim. Sim. Não, tem uma lista muito longa, na verdade. No nosso relatório temos, digamos, esses destaques, mas eu diria, por exemplo, a decisão do STF de que os estados podem tomar medidas contra a Covid-19. Isso foi fundamental, porque, olha, as pessoas podem pensar quais são as medidas que vieram do governo federal contra a Covid-19? Eu não lembro de nenhuma. Eu também não. Se não teve nenhuma recomendação de isolamento social, nenhuma recomendação de usar máscara, tudo isso veio das autoridades locais, dos governadores, dos municípios que estão tomando medidas. Então, isso foi fundamental, porque outras autoridades responsáveis do Brasil, percebendo a gravidade da pandemia, estão tomando medidas para proteger o público. Outras medidas também adotadas foram, por exemplo, o Congresso e também o STF, repetidamente determinaram que o governo federal tem que ter um plano de atuação para proteger os povos indígenas da Covid-19. É uma coisa absurda, eu diria, que o Congresso e o STF têm que falar isso para o governo federal, porque isso é uma responsabilidade do governo federal, que não está fazendo. E até hoje não tem um plano em resposta a essa decisão do STF. E os povos indígenas estão particularmente vulneráveis à pandemia por vários motivos. Um deles é que tem uma incidência de doenças crônicas respiratórias mais alta, maior nos povos indígenas, que na população em geral. e muitos dos brasileiros indígenas que moram em terras indígenas que em geral são muito longe de hospitais e lugares de atendimento médico. Então, digamos, a resposta mais baseada na ciência é você parar o vírus antes de chegar lá, né? Então, tomar medidas para proteger. E, como eu falei, ainda o governo federal não fez um plano adequado para protegê-los e o STF continua dizendo olha, você tem que apresentar o plano, né? É. Não, e até curioso, na verdade, trágico, eu diria, embora evitável, é que além da pandemia, o governo tinha promovido também um próprio desmonte na atenção de saúde básica aos povos indígenas lá em 2019 e início de 2020, né? Então, você percebe que é realmente uma continuação de uma política que despreza os povos indígenas inclusive porque o presidente Bolsonaro já mencionou que não reconhece, né? Os indígenas como um povo, né? Ele chegou a dizer, né? Somos todos brasileiros o que acaba sendo um absurdo porque ele descarta a história e a representatividade dos povos indígenas Bom, queria falar também da parte do relatório em que, obviamente, vocês mencionam a crescente violência policial no Brasil nossa polícia é muito violenta em especial no Rio de Janeiro no ano passado, durante a pandemia ficou muito marcado porque as operações policiais nas favelas isso ficou muito evidenciado essas operações sempre foram violentas especialmente no processo de desmonte de desmonte não, né? mas no processo em que a UPP que seria algo positivo deu errado ao longo dos anos mas para além disso ficou muito evidente porque aumentaram as mortes e, como você muito bem mencionou STF teve que então intervir para impedir essa continuação dessas operações o que mais especificamente o relatório da Human Rights Watch traz no quesito da violência policial? Sim, olha a violência policial é um problema crônico no Brasil que não começou com o governo do presidente Bolsonaro mas que piorou com o governo dele em 2019 a polícia do Brasil matou mais de 6.300 pessoas o último dado anual que temos e na primeira metade do 2020 o número de mortes aumentou com 6% mesmo no meio da pandemia mesmo quando você teve índices menores de criminalidade em muitos lugares porque tinha menos pessoas circulando na rua olha uma parte dessas mortes são mortes que são justificadas porque o Brasil tem obviamente facções criminosas extremamente perigosas que atira na Mudo, né? Espera um pouco César, você está nos ouvindo? César? Não sou justificado Ah, retomou retomou deu uma falhadinha você ficou mudo mas acho importante a gente retomar as facções criminosas isso é muito importante mesmo isso é muito importante de ser falado gostaria por favor que você repetisse então só essa parte desculpe pelo problema imagina, imagina então do número total de mortes causadas pela polícia tem uma parte dessas mortes que são mortes digamos uma ação justificada da polícia legítima defesa mas tem muitas outras que não são justificadas que são resultado do uso excessivo negligente e às vezes criminoso da força letal por parte da polícia e essas mortes tem um impacto enorme na sociedade no Brasil começando obviamente pelas comunidades afetadas por essa violência 80% das vítimas de violência policial no Brasil são pessoas negras e tem um impacto desproporcionado obviamente desproporcionado nas comunidades mais pobres do Brasil isso é a realidade mas tem um impacto também sobre a segurança pública por quê? porque você você tem uma polícia que vira uma fonte de insegurança para a população a nível do Brasil 13% das mortes violentas intencionais são causadas pela polícia e em lugares como Rio de Janeiro ou Amapá é 30% de todas as mortes então é uma porcentagem enorme que revela que a polícia em muitos lugares é vista como uma fonte não é uma força de proteção para muitas comunidades mas é um perigo então esses moradores dessas áreas não confiam na polícia e isso é extremamente prejudicial para a segurança de todos porque não vão colaborar com a polícia para nada e finalmente o ponto que eu diria é que quando você tem policiais abusivos que violam a lei e que muitas vezes estão envolvidos em corrupção porque tem uma relação muito clara entre a violência e a própria corrupção da polícia etc isso coloca o colega em perigo o policial o bom policial brasileiro que quer fazer as coisas direitos que quer defender a lei tem que trabalhar do lado com um policial que é na verdade um criminoso então se esses policiais que violam a lei não são punidos isso é prejudicial para a força policial inteira com certeza inclusive acho que vale destacar é muito importante isso que você falou César porque de fato nas comunidades é muito comum por causa dessa desconfiança com relação ao agente público ao agente ao policial que deveria proteger que deveria estar em parceria com essa comunidade muitas pessoas da comunidade acabam colaborando com o crime porque não há outra forma de conseguir sobreviver em territórios com conflito muitas vezes deflagrado queria falar agora sobre o direito reprodutivo das mulheres direito das mulheres porque a gente teve duas questões o aumento da violência contra a mulher violência doméstica na pandemia e também um debate que voltou muito nos últimos meses que é o acesso ao aborto legal isso porque a Argentina aprovou a descriminalização da interrupção da gravidez e o Brasil continua muito atrás nesse debate na sua leitura e na leitura do que o relatório chegou dos apontamentos o Brasil mais uma vez se isola sim olha eu acho que nessa área específica de direitos reprodutivos e sexuais teve um retrocesso claro com o governo do presidente Bolsonaro o que o governo tentou é colocar mais barreiras e mais dificuldades para as mulheres brasileiras terem acesso ao aborto legal nas circunstâncias permitidas pela lei já era difícil durante a pandemia no Brasil só tinha aproximadamente 40 hospitais num país de 200 milhões de habitantes mais de 200 40 hospitais que fazem aborto legal então é muito reduzido já é muito difícil chegar lá e o que o governo do presidente Bolsonaro fez foi colocar uma portaria umas regras novas que obrigam e transformam os médicos em informantes da polícia porque eles têm obrigação de informar a polícia quando uma mulher que sofreu um estupro que é uma supervivente de um estupro que já é difícil você nessa situação o médico vai ter que informar a polícia recolher informações sobre essa mulher então é uma circunstância uma piora enorme da situação e isso a nível nacional e a nível internacional o governo do presidente Bolsonaro apoiou foi um dos principais apoiadores de uma iniciativa do presidente Trump para negar o direito às mulheres do mundo a decidir sobre o próprio corpo e foi uma iniciativa apoiada por governos repressivos do mundo era uma lista você pode ver a Arábia Saudita o Brasil junto então realmente é muito negativo mas isso vai mudar as circunstâncias no mundo mudaram com a eleição do Biden e o Brasil está em uma situação o Brasil eu diria o presidente Bolsonaro de isolamento a nível internacional então na questão específica por exemplo dos direitos das mulheres a posição de Biden é totalmente contrária ao do Trump e na área da Amazônia digamos neste momento que estamos vivendo a destruição enorme do patrimônio ambiental dos brasileiros ou o presidente Bolsonaro também vai estar isolado inclusive o Biden já deu uma enquadrada nele mesmo antes de assumir eu quero aproveitar já que você falou dos Estados Unidos porque é claro a gente está falando do Brasil especificamente no relatório mas é importante dizer que o relatório da Human Rights Watch é mundial e cita também outras situações de outros países e aí eu queria que você comentasse um pouco a situação dos Estados Unidos como você já adiantou Trump perde então a eleição Biden é o novo presidente dos democratas republicanos então perde força e agora com o adicional do Trump ter tido o pedido do impeachment aceito os Estados Unidos vamos lembrar foi palco também de violações de direitos humanos na gestão Trump o que o relatório traz de elementos aí que merecem destaque olha eu falaria talvez eu falo de duas coisas a nível nacional e internacional a nível digamos interno dos Estados Unidos a administração do presidente Trump foi muito negativa para direitos humanos tem enorme tem uma lista enorme digamos de exemplos que você pode colocar mas eu por exemplo destacaria o fato das políticas do Trump ter separado crianças migrantes dos pais na fronteira isso foi realmente uma violação muito grave dos direitos fundamentais e como ele tem empoderado supremacistas brancos e pessoas e racistas na verdade pessoas de extrema direita com uma visão dos Estados Unidos que lembra o século XIX e o Ku Klux Klan o exemplo mais recente foi esta incitação a um ataque contra o Congresso recentemente e isso foi digamos o último elemento de uma série de ações e declarações dizendo que tinha tido fraude eleitoral nos Estados Unidos sem nenhuma prova de uma forma extremamente irresponsável e assim não é como Human Rights Watch estamos pedindo um processo penal contra o presidente Trump então ele tem que ser investigado além da questão do impeachment que é um processo político pode ter responsabilidades penais contra ele e isso tem que ser investigado pelas autoridades pelo Ministério Público dos Estados Unidos a nível internacional digamos a gestão do presidente Trump foi foi negativa também para os direitos humanos eu diria colocaria um exemplo o presidente Trump ele criticou a situação dos direitos humanos em Cuba na Venezuela e no Irã por exemplo mas ao mesmo tempo ele enalteceu governos repressivos na Arábia Saudita na Rússia ações também de violação de direitos humanos no Israel então quando você aplica dois critérios diferentes dependem se quem viola os direitos humanos é amigo seu ou não é absolutamente assim a credibilidade é zero então as críticas de Bolsonaro na Venezuela ninguém prestou atenção porque estavam vendo que na Arábia Saudita estavam colocando um critério diferente então o que nós estamos pedindo para a administração Biden é um critério igual os direitos humanos não tem ideologia não são uma questão de partido não são de direita ou de esquerda você tem que aplicar o mesmo em todos os países e só assim você pode ter efetividade influenciar e melhorar a situação de direitos humanos muito bom César para a gente encerrar você mencionou a Venezuela e eu sei que em edições anteriores porque o país claro a gente acompanha há muitos anos sofre com uma série de violações inclusive ataques à imprensa e isso dificulta também a chegada de informações verídicas confiáveis Nessa edição do relatório a Ilma Wetswat aponta algum elemento que merece atenção no sentido de violações de direitos humanos ocorridos em 2020 no país? Olha a situação da Venezuela infelizmente vai a pior e é uma tragédia é uma das maiores tragédias humanitárias do mundo neste momento e o Brasil está recebendo o impacto dos venezuelanos que estão saindo do país por uma crise de saúde enorme o sistema de saúde de Venezuela praticamente está colapsado não tem nem água nos hospitais então imagine você receber qualquer tratamento e pela persecução política e o governo do presidente Maduro na prática tem o controle de todas as instituições da Venezuela essa é uma diferença enorme com a situação do Brasil por exemplo ou de outros países onde por exemplo no Brasil as instituições estão funcionando as instituições democráticas estão respondendo a violações e políticas violatórias de direitos humanos na Venezuela isso não acontece porque elas estão coaptadas estão controladas pelo presidente Maduro então esse é um problema enorme porque você não tem um funcionamento democrático adequado está certo bom essa foi a entrevista aqui os destaques do relatório mundial 2021 da Human Rights Watch que está disponível inclusive esses elementos algumas das coisas que a gente conversou eu e o César conversamos no site da Human Rights Watch Brasil César Munhoz pesquisador sênior da Human Rights Watch agradeço muito a sua participação e até uma próxima oportunidade obrigado foi um prazer até mais aqui você ouve as notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual